O desânimo então irmão Zé, talvez uma das, se não a principal, uma das principais armas usadas pelo diabo, para que de alguma maneira eu e você possamos desanimar, de alguma maneira que eu e você possamos ficar triste, e como nós entendemos no capítulo 3, que nós deveríamos prosseguir, de alguma maneira, se nós deixarmos o desânimo tomar conta das nossas vidas, fica impossível prosseguir, se os judeus desanimassem naquele momento, realmente a derrota viria e Jerusalém não poderia ser reconstruída, nós vemos uma outra situação envolvendo o povo judeu, nós vemos esse mesmo povo desanimando, lá em números 13, versículo 31, na hora que eles iam entrar na terra prometida, na hora que os espias foram até lá, vejam a terra, a terra que é de vocês, que manda leite e mel, eles chegam lá e falam, não, terra de gigantes, os caras são grandes, não dá, a gente não vai conseguir, e em decorrência disso o povo vagou ainda há 40 anos pelo deserto, quando nós pensamos de alguma maneira, irmãos, que nós não somos capazes, nós estamos deixando de olhar para Deus, e muitas vezes olhando para as nossas limitações, olhando para os nossos problemas, esquecendo de prosseguir, o desânimo mostrava, deixava claro que esses trabalhadores estavam concordando com o que aqueles inimigos estavam falando, com a afirmação daqueles inimigos, no capítulo 4, dizendo que eles eram fracos, esse desânimo então estava, de alguma maneira, infectando rapidamente, todos aqueles trabalhadores, houve zombaria, começou a existir um desânimo, e isso provocou medo, é o que nós vemos no versículo 11, os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio de vocês, vamos matá-los, e acabar com o trabalho deles, um cara chamado Henry David Thoreau, diz que não há coisa alguma que se deva temer tanto quanto o medo, medo, o medo é algo que paralisa muitas vezes, impede com que você possa avançar, impede com que você prossiga, impede com que a gente se importe, impede com que a nossa caminhada continue, esse medo então começou a tomar conta de Neemias e seus trabalhadores, e se nós torcermos um paralelo para o que nós temos falado, a busca com que a gente possa se importar com os nossos irmãos, com a situação da igreja, que é se se importar, contagir outras pessoas, e como nós vimos na semana passada, que nós possamos ter força para prosseguir, nós podemos entender que muitas vezes irmãos, nós vamos ser, nos defrontar com zombaria, ah, eles não vão conseguir fazer isso, ah, eles não vão, não vai dar certo, ah, vocês estão tentando, não é capaz, não pode, e muitas vezes o desânimo nos encontra, e muitas vezes o medo também de uma tentativa de algo novo, de um novo compromisso, de algo que muitas vezes nos tira da zona de conforto, é isso que estava acontecendo com aqueles homens, como Neemias então consegue vencer isso, consegue fazer com que seus trabalhadores continuem, a oposição àqueles homens então irmãos, poderia ser vista como uma posição não somente, desculpem, não somente aquele povo, mas uma oposição até mesmo ao Senhor Deus, quando o inimigo de alguma maneira, rir, afronta o povo de Deus, normalmente é sinal que Deus vai abençoar o seu povo de alguma maneira, ah, o que acontecia com aqueles homens, o confrontamento que existia era muito grande, prova de que realmente era a vontade de Deus que Jerusalém fosse reconstruída, e uma série de fatores então leva Neemias e seus trabalhadores a terem sucesso, algo que nós vamos ver durante todo o livro de Neemias, mas a primeira coisa no versículo 6 do capítulo 4 diz que, nesse meio tempo, ainda com todas essas situações, com zombaria, com medo, com desânimo, o muro foi sendo reconstruído, eles voltaram a mente para o trabalho irmãos, e deixaram de ouvir o que estava sendo falado por Sambalat, pelos seus homens, eles deixaram o desânimo de lado e se motivaram, voltaram o foco para o trabalho que eles tinham, deixaram de lado o medo, até porque irmãos, o medo e a fé, não podem de alguma maneira conviver no mesmo coração, se nós entendemos, confiamos em Deus, tememos a Deus, ao Senhor, nós não precisamos temer o inimigo, nós não precisamos ter medo, nós confiamos em Deus, na sua soberania, confiamos que Deus está conosco, em meio ao trabalho, em meio a situações, um escritor que eu gosto muito, diz que a coragem, é o medo que já orou, quando nós temos medo, então nós podemos correr para Deus, quando nós temos medo, então nós podemos alimentar a nossa fé, o medo então é uma opção irmãos, as dificuldades não são, mas o desânimo e o medo são uma opção que nós fazemos, a zombaria não, você não tem como deixar de ouvir de repente alguém falando, mas você pode decidir não desanimar, você pode decidir não continuar prosseguindo, você pode decidir continuar reconstruindo o muro, o versículo 9 diz que, eles oravam, eles tinham o coração voltado para a oração, Neemias tinha o coração voltado para a oração, nós vamos ver irmãos, Neemias orando em todas as situações, e oração então é uma outra chave, para que nós possamos, deixar que os inimigos não influenciem, não atrapalhem a nossa caminhada, não atrapalhem que a gente possa prosseguir, Neemias orou então e pediu para que Deus ajudasse ele a combater os inimigos, orou como um servo, alguém preocupado com a glória de Deus, falou Deus me ajuda, porque isso que eu faço é para a honra e glória do teu nome, nós podemos orar, nós podemos orar para que o medo saia, para que o desânimo saia, para que a zombaria cesse, para que nós possamos prosseguir, o versículo 9 também diz irmãos, que eles colocaram guardas, de dia e de noite, a ameaça que eles sofriam, fez com que eles não ficassem aquém a essa situação irmãos, nós entendemos que Deus está conosco, mas isso não significa que não era necessário montar uma estratégia, e foi isso que Neemias fez, ó vamos vigiar, porque se o exército de Sambalat se levantar, nós estamos vigiando, e nós conseguimos de alguma maneira lutar, eles usam então uma estratégia para vigiar, guardas são colocados de dia e de noite, uma outra coisa que Neemias fez, para que ele pudesse contestar, pudesse de alguma maneira impedir que o inimigo destruísse o sonho da reconstruição, foi que ele confiou em Deus, o versículo 20 fala sobre isso, quando temos uma situação irmãos, de medo, de desânimo, nós precisamos lembrar da grandeza de Deus, nós podemos, em meio a problemas, em meio a situações, nós podemos lembrar da grandeza de Deus, nós podemos confiar em Deus, como nós cantamos, andar com fé, crer no impossível, confiar em Deus, crer na soberania de Deus, o povo junto com Neemias, desde o começo tinham depositado a sua fé num Deus que é grande, um Deus que é grande, isso fez toda a diferença na reconstrução daquele muro, eles se prepararam para lutar, eles não ficaram parados irmãos, eles não imaginaram que Deus resolveria todos os problemas, porque eles precisavam trabalhar, eles precisavam pôr as pessoas para vigiar, como nós vemos no versículo 23, que Neemias deu armas, para aqueles homens, cada um daqueles homens começou a trabalhar com uma arma na cintura, versículo 23 diz, cada um permanecia de arma na mão, uma pá numa mão e uma arma em outra, a espada numa mão e a pá em outra mão, preparados a qualquer momento para lutar, mas ao mesmo tempo eles não, deixaram de continuar trabalhando irmãos, nós podemos imaginar então irmãos, que muitos dos nossos inimigos, como Neemias e aquele povo, muitas vezes situações vão se levantar, e se forem situações, que nós entendemos como lemos no começo, que são dardos, que o diabo estará ao redor, nós podemos entender que Cristo já venceu Satanás, nós podemos entender que Satanás é um adversário, que foi derrotado lá na cruz, a ação então contra as nossas vidas, é algo que é restrito, alguns inimigos são pessoais, e eu e você podemos lutar contra eles, são opcionais, eu decido não ter medo, eu decido não desanimar, eu decido fugir do pecado, mas como irmãos, como aqueles homens, permaneciam com arma na mão, Paulo nos dá um conselho em Efésios 6, 13 a 18, você conhece o texto, que diz assim, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados, com a protidão do Evangelho da Paz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar, todas as setas inflamadas do maligno, usem o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, e perseverem na oração, por todos os santos.